Música Salve, salve galerinha que curtiu o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma e Level Gun Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar a nossa segunda temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando aquele Super Mega Ultra Power Inscrito, foda, elástico, já vai ficar aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é, se inscreve, se inscreve, se inscreve, compartilha daquele coisa aí, continua a nossa página, não pode se inscrever no canal Galera, deixa um like aí no começo do vídeo, fortalece bastante o like de vocês, é muito importante porque o YouTube não tá mandando notificações de vídeo novos, como sempre, né, pra vocês aí Então através do like aí, vocês dão aquela força pro canal, porque quanto mais like vocês dão nos vídeos, mais o YouTube entende que o canal é relevante, que vocês gostam daquele conteúdo E talvez assim ele comece a mandar notificações pra vocês, clica no sininho também aí, que pra tentar ajudar, né Vai saber, vai que cola, né E já estamos no décimo quarto jogo do Duelo dos Inscritos, galera Décimo quarto jogo dessa segunda temporada, tá muito legal E dessa vez vamos apresentar os times aqui que tão bem competitivos, os dois times tão muito fortes mesmo, velho E o primeiro time aqui, galera, é o time no qual eu vou jogar, velho A gente tem aqui no gol o Shinsuke, temos o Kirino, temos o Tobo, temos aqui no meio o Yuchi Tsurugi, temos o Hakuryu e o Shun E temos no ataque, temos o Tsurugi, Tayo, Goenji, Zanaki e o Kimura Olha esse time, velho Olha esse time como que tá forte, velho Esse time aqui, galera, é do escrito Modafoca E o nome desse time aqui é Destruição Moderada, velho Destruição Moderada, o nome desse time aqui tá muito legal, tá muito forte mesmo Esse é o time que eu sorteei e eu vou jogar com ele e vamos ver contra quem que a gente vai jogar E a gente vai jogar contra o time, galera, do escrito Vitor Gomes Vitor Gomes, esse aqui é o seu time e o nome desse time aqui é Imperial Force ou Força Imperial, né, galera E vamos apresentar aqui para ele Ele tem o Yamato no gol Ele tem na defesa aqui a Kinako, o Kirino e o Karia No meio de campo ele tem o Fei, ele tem o Shindo, o Tema Ele tem também aqui o trio, né, Alfa, Beta e Gama E tem do outro lado lá o Tsurugi, velho Então esse aqui é o time do Vitor Gomes, o nome desse time aqui é Imperial Force Meus parabéns para os dois, boa sorte para os dois também Agora, velho, olha só esse time aqui, calma aí Apertei errado, né Olha esse time aqui dele como tá forte, velho, olha Yamato no gol, Kinako, Kirino, Fei, Shindo, o trio aqui dos Gama, velho Alfa, Gama e Beta, mano, o time dele tá muito forte também Vai ser muito disputado essa partida, velho Mano de Deus, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas duas partidas aí, velho Tá muito legal Vamos aumentar aqui o tempo, né, dessa partida Tem alguns inscritos que estão pedindo para eu aumentar um pouquinho o tempo, galera Eu vou aumentar, eu ia deixar para aumentar só nos jogos das oitavas de finais e diante Mas como estão pedindo, eu vou aumentar um pouco nesse jogo aqui E deixa aí nos comentários o que vocês estão achando aí, galera, dos dois inscritos Não esquece daquele like Deixa aí nos comentários, é, hashtag Cobra Game Responde Pode perguntar qualquer coisa para me trazer aqui para o quadro Cobra Game Responde E vamos para a partida, velho Já vamos contar eu aqui, vamos... Eita Nossa, velho Beleza, vamos fazer a bola rolar aqui com o nosso time Ai, já tocamos errado Já tocamos errado, Joe Já dá no meio do tema, velho Boa Toca a bola, toca a bola Ai, sai do pé do Caria Toca Boa, o Caria já deu no meio ali, vocês viram, né, velho Caria, o Caria é ligeiro, velho Toca, toca, boa, moleque Aí sim, hein, Xiu Vou fazer a bola rolar, calma Estou tentando fazer o time se encontrar primeiro, velho Boa, Tsurugi E agora? Vamos, Tsurugi Ah, velho Você me deu no meio, Joe Vai, Uchi, Tsurugi Ele deu no meio do seu irmão, velho Descontra Vamos, Hakuri Meu Deus do céu, só vamos E agora, e agora Boa, e agora, Tsurugi Ai, vai tá bom Mixed Trance Começou, mano Começou a era dos Super Saiyajins Arthur Vem time Agora, moleque Muito louco essa técnica, velho Fire Tornado Fire Tornado Triple Cash Fire Tornado Triple Cash Versus King of Fighter Que vai se dar melhor nessas, galera E gol E o Fire Tornado Triple Cash Supera O Rei dos Fogos Para a destruição moderada do Matafocas Zero Eita, deu ruim Vai, Zanaki Vai, Zanaki Vai, vai, vai Ih, deu ruim, velho Deu muito ruim agora Saico Eleve Radon Onda dos Onda dos Onze Lendários Vem com força total, velho Boa, boa, boa Eita E ela ainda emendou o Chute e Comando, velho Nossa, vai dar muito ruim Vou ter que usar o Mixed Trance Mixed Trance Mixed Trance Glorificação da Grande Nação Espero que seja o suficiente, velho Mas tá muito forte o chute deles, mano Nossa, velho O X que imitou, velho Velho, na boa Hashtag X que imitou, velho Coloca aí, velho Nossa, o X que imitou agora, velho Ele defendeu o O Saico Eleve Radon Nossa, pênalti, mano Que mentira, velho Ele deu pênalti, mano Velho, vocês viram que mentira, mano Ele deu pênalti, velho Empata a partida Um para a destruição moderada do Madafokker Um para a Imperial Force do Vitor Gomes, velho Rapaz, mano Essa aí, ele deu pênalti, velho É isso mesmo? Tá certo mesmo aí, professor? Oba, bola, tá aí Faz a bola rolar Faz a bola rolar Vai pro ataque, né, meu filho? Mano, eu tô tentando Faz dois dias que eu tô tentando tocar a bola pro Hakuryu Aqui, não tô conseguindo Meu Deus do céu Tá difícil? Ih, lá vem, mano Lá vem, lá vem Falei pra vocês, velho Começou a onda do Super Saiyan Esse aí é o 3, ó Tô falando pra vocês Vocês não tão acreditando Dá no meio Dá no meio Boa, Kirino Quem vai ganhar essa? Nossa, velho O tema vai ganhar a Excalibur Deu no meio, velho Mas perdeu o Mixed Transfer dele, velho Rodou Nossa, o time dele está muito forte, velho Vamos todo Boa Caramba, tá difícil aqui, velho 1x1 a partida tá emocionante Batada Lança do Caçador Boa, pegamos Ai, ai, ai Ah, velho Não, x Torna Ah, lá vem mais, velho Mano, praticamente o time todo dele está usando Mixed Transfer, velho Vamos, Harakuryu Confio em você, meu parceiro Ai, Dom Ixi, lá vem, velho Caramba, tá treta aqui, velho Esse main de campo aqui tá muito difícil, mano Parabéns aos dois time aí, tá bem disputado, velho Tá legal, tá legal Tô gostando Mas só tamo começando a partida, velho Só tamo apenas começando essa bagaça, Joe Ai, velho Tô com o direito Você não vai passar pelo Quirino nem ferrando, meu parceiro Boa Pegamos aqui a bola Vamos pegar a bola pra gente E aí, Harakuryu Vamos, Harakuryu Vamos partir pro ataque, meu parceiro E agora? E agora, Harakuryu Confio em você, meu parceiro Vamos mostrar nosso poder, Harakuryu Vamos mostrar nosso poder, meu parceiro Essa técnica é muito da hora, velho Espada Excalibur Essa técnica combinada do Harakuryu e do Shu, velho É muito forte, mano King of Fighter Gol Boa, velho Nossa espada Excalibur supera o Rei das Chamas Dois para a destruição moderada do Motherfucker Um para a Imperial Force do Victor Gomes, velho Muito top, mano Essa técnica do Harakuryu e do Shu, velho Vento Veloz E lá vem o Vento Veloz Que força total, velho Mano, como tá longe Eu vou usar o level 2 Acho que é o suficiente, velho Bitobi Punch Boa, aí conseguimos Defendemos, defendemos Boa, Harakuryu Até agora você fez sua parte, Joe E agora vamos de novo Vamos partir pro ataque de novo Com o nosso amigo Tsurugi, velho Vamos tentar o nosso Triple Cash Nosso Fire Tornei do Triple Cash novamente Agora Vamos invadir E aí meu parceiro, é agora Armada 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 Triplo Cash Muito forte essa técnica Muito da hora, mano Os 3 com a Armada, velho King of Fighter Rei das Chamas E não é o suficiente E marca o seu terceiro gol 3 para a destruição moderada do Madafucker 1 para a Imperial Force do Vitor Gomes Boa, tamo bem, tamo bem, velho Mano, esse Fire Tornei do Triple Cash Cáss quentinha é muito da hora, velho Eu pago um pau E aí, velho Vocês vão começar ou não vão? Tá na hora de você fazer alguma coisa também, né O Goen O meu time tem que ter Todo mundo tem que fazer alguma coisa, meu parceiro E agora é a sua vez, velho Mostra seu poder, irmão Só mostra Ah, velho A chama Lá vem o Kirino com Mixed Trance aí Com a chama, né, velho Ih, pegou o Hakuriu Deu ruim, Hakuriu O Bongo pelo menos vai gastando a barrinha de Mixed Trance aí E aí acabou Vamos, vamos, alguém Alguém, chega perto Cadê meu time, meu Deus do céu Ih, lá vem Setsuna Buster Com força total, velho Vou usar level 3, mano Será que o level 3 é suficiente pra defender? Glorificação da grande nação Lógico que é, né, velho Tem que ser, mano Boa, Shisuke, velho Mano, o Shisuke tá mitando aí, velho Ô, Hakuriu, você roubou a bola aí Eita, toca, toca pro Goenji Vamos, Goenji Ah, velho Ah, velho Sempre tem, né, mano Não, não Boa, Hakuriu Toma, Donnie Dá, vem Deu ruim, deu ruim Ih, lá vem, velho Setsuna Buster Muito da hora essa técnica, velho Pache, essa técnica é muito legal, mano Vamos dar level 3, mano Acabou nosso Mixed Trance Bitobi Punch Fica quentinho, velho Tem que defender, mano Boa, defendeu Já tava começando a ficar preocupado Ah, velho Tá de brinquedo com o My Face, né, mano Lá pra alguém chegar ali Ih, lá vem Profissão da morte Na cara do Shisuke, velho Ih, velho Tô sem TP pra usar level 3, mano Vamos arriscar level 2 Bitobi Punch Sem Aki Shin Salto surpresa Pache Chegou E marca o seu segundo gol 3 para a destruição moderada do Moda Forca 2 para a Imperial Force do Vitor Gomes, velho E o Vitor Gomes não deseja o time dele a guerreira E vem com tudo, velho Vamos e Ute É sua vez, velho Meu parceiro, é sua vez Isso, passe pelo seu irmão e vamos carregar, velho Vamos carregar seu chute Ai, sai de perto do tema, pê Sai de perto do tema, sai de perto do tema Ah, velho, ele saiu do tema pra cair no Karia, velho Karia pegou ele de jeito, velho Poxa, mano Ainda bem Não acabou ainda não, velho Não acabou ainda não, mano Não acabou ainda não, não vou desistir, velho Ai, 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 agora eu vou Nossa, deu ruim Vamos, 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 time, cadê vocês, velho? Não tem ninguém, mano, com o TP carregado deu ruim, velho Caramba, deu muito ruim, velho Agora eu tenho, TP, vamos de novo Ih, defendi, velho Que mentira, mano Eu defendi, velho Boa Yuchi, sua vez, velho Vou mostrar que você tá no time pra você ter um propósito nesse time, meu parceiro Ai, 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 ai Ah, velho, tá difícil as coisas aqui pro meu lado, hein, mano Eu vou tentar de novo com ele, mano Eu sou teimoso, eu sou teimoso, eu vou tentar de novo, eu sou teimoso Não tem ninguém pra combinar chute aqui, meus parceiros Então eu vou chutar Ah, névoa profunda, velho Diminuiu a potência do meu chute Ih, chuta ou break Será que ele vai defender, velho, com chuta ou break? Vai porque o Kirino lá tirou a potência do meu chute, velho Falta menos de um minuto pra acabar o primeiro tempo 3x2, velho A partida tá muito disputada, velho Caramba, Tsurugi vai passar por todo mundo mesmo? Vou dar no meio E acaba o primeiro tempo, velho O meio de campo tá muito travado, velho Tá muito difícil de superar o meio de campo ali, velho O gol de pênalti besta, mano A gente fez um pênalti ali tão bobo, mano E já vamos pro segundo tempo, velho A partida aqui tá treta, velho 3x2, mano, bem disputado, velho Deixa nos comentários o que vocês estão achando aí dessa partida, velho Tá no meio? Meiga sim, velho Meiga sim, eu já dou no meio Ah Dono meio Ai, 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 ai Vamos, vamos, Hakuryu Vamos mostrar nosso poder de novo, Hakuryu Ai, 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 ai Yukimura também tá fazendo nada no meu time por enquanto, velho Aê, moleque Ai, a Kinaka usou primeiro, velho A Kinaka é muito ridícula essa menina, velho Oh, raiva, velho Ih, deu ruim, velho Propeção da morte Caramba, velho A Kinaka atrapalhou meus planos, velho Tá longe, velho Vou usar level 2, mano Tá longe E tobe punch Salto surpresa Boa, defendemos Pra gente é ótimo Ai, vai dar ruim, velho O feio vai quebrar nossas pernas, mano Boa, conseguimos escapar dele E agora, velho Sai de perto da Kinaka, velho Só a gente sair de perto da Kinaka Que talvez dê certo agora Boa, vamos de novo, velho Sextion Muito louco essa técnica Espada Excalibur Vamos com a nossa Excalibur Com força total, velho King of Fire Gol E superamos novamente a defesa de fogo Quatro para destruição moderada do Modafoca Dois para Imperial Force do Vitor Gomes, velho Boa, abrimos dois gols de diferença, velho Mano, essa técnica deles é muito top mesmo, velho Paga um pau, velho Vem lá no meio, pelo amor de Deus Vamos, time Vai, vai, vai Deu ruim, velho Agora deu ruim, velho Chuto comando Gamma Strike Gamma Strike Não sei TP, deu ruim, velho Deu ruim Deu ruim demais, velho E é gol E marca o seu terceiro gol Quatro para destruição moderada do Modafoca Fez para Imperial Force do Vitor Gomes O time é guerreiro, não desiste, velho Ali eles vem com tudo, mano É agora, né meu parceiro É agora, né meu parceiro Você até agora não fez nada Você vai mostrar o seu poder agora, Zanaki Você vai mostrar o seu poder agora, meu parceiro Red Prison Red Prison Prisão vermelha, velho Que força total, mano Prisão vermelha versus King of Fighter E aí, qual que vai se dar melhor, velho Boa, Zanaki O Zanaki não tocou na bola direito, velho Todo toque é pra marcar gol, velho Cinco para destruição moderada do Modafoca Três Para Imperial Force do Vitor Gomes, velho O time do Vitor Gomes também é muito forte, velho Tá no meio Falta, velho Nossa, quem tá cobrando a falta é o goleiro Ah, velho Não vacila assim comigo, não Não vacila assim comigo, não Que eu gosto, olha só Não vacila assim comigo, não Que eu gosto Vai Eita, deu ruim Não vai entrar não Vai entrar não Vai entrar Gol Quase que a bola não chegava, velho Olha só, mano Gol, velho Gol A gente marca o nosso sexto gol, velho Seis Para destruição moderada do Modafoca Três Para Imperial Force do Vitor Gomes, velho Foi engraçado, velho Quase que a bola não chegava Eu fiquei torcendo pra bola chegar Ih, deu ruim, velho Olha a técnica que eles usaram O grifo, velho Espada de fogo Nossa Deu muito ruim pra gente agora, velho Agora a gente rodou, velho Agora a gente rodou Mano, os caras ficam nervosos E vieram com força total pra cima da gente Olha a técnica que o cara me usa, mano O grifo, velho E é gol, velho É gol Gol Marca o seu quarto gol Seis Para destruição moderada do Modafoca Quatro Para Imperial Force do Vitor Gomes Tá muito disputado esse jogo, velho É uma técnica mais da hora que a outra, mano Imagine só a disputa do grifo Versus a Espada Excalibur lá do Akuryu e do Shu, mano Como ia ser da hora, velho Gostei, mano Mano, esse jogo aqui tá sendo um dos melhores, velho Tá muito top, mano Vamos, meu parceiro Vou mostrar nossa força, meu parceiro Eu confio Ah, velho Os caras não deixam o Yuu te jogar direito, velho Toma na cara O cara não quer deixar ele jogar, velho Ele não vai fazer nada aqui Mano, tem quatro certas que ele tinha uma jogada combinada com alguém aqui, velho Eu não lembro, mano Vai, vai alguém Dá pra alguém Ih, deu ruim, velho Ninguém tava com o TP cheio pra roubar essa bola, velho Chuto comando Chute comando, chute duplo Não, não é o Eita, o CTP Velho, os caras tão chegando Meu Deus do céu, velho E é gol E marca o seu pico gol Seis para a destruição moderada do Motherfucker Cinco para o Imperial Force do Vitor Gomes Que jogo destatado é esse? É uma técnica mais forte que a outra, velho Meu Deus, mano É sério, velho Tá sendo um dos melhores jogos, velho Não tem o que falar, velho Mano, você também tá fazendo nada, né, meu parceiro? Vamos, carrega aí alguma coisa aí Tenta fazer alguma coisa aí, velho Pra ajudar o time ou o Kimura Ah, eu cipei Perdeu a bola Ah, você não vai chutar, não, velho Você não vai chutar, não Vamos, Torbio Lança do caçador Toma E agora, meu parceiro E agora, meu parceiro Ai, sai de perto da Kinaku Sai de perto da Kinaku Uh, hashtag raiva, velho Ih, lá vem, ela vai chutar, velho Ela vai chutar Se meu time não chegar Não chega ninguém do meu time Pra roubar essa bola da Kinaku, velho Mochi, mochi Skiryu Lá, vem a Kinaku pro força total, velho Mano, não adianta Não tenho TP Não vou conseguir defender, velho Nossa, empata a partida, velho Empataram, mano Que jogo é esse, velho Seis pra destruição moderada do Motherfuck Seis para Imperial Force do Vitor Gomes Velho, qualquer um dos dois times Que ganha essa partida, velho Tá muito de parabéns, mano Porque tá dando de tudo o que tem, velho Tá demonstrando todo o potencial, velho Qualquer um desse aqui, mano Tá de parabéns de verdade, mano Só que a gente tem Zanaki no time, velho Só que a gente tem Zanaki no time, velho A gente tem Zanaki no time, meu parceiro Red, Frizzle Frizzle vermelha Vamos, Frizzle vermelha com força total, velho E aí, Yamato Qual é que vai ser a sua, meu parceiro? Você só tem o King of Fire e o Shoot or Break, velho Não tem o ponto de correr E é gol E o Zanaki imita novamente Boa, velho O Zanaki tocou duas vezes na bola Duas vezes marcou gol, velho Sete para a destruição moderada do Motherfucker Seis para Imperial Force do Vitor Gomes Velho, que jogo Mano, eu não canso de falar que jogo, velho Na boa, eu não canso, mano Não canso, porque o jogo tá muito bom, mano Tira, velho Shoot or Commando Boa, velho Shinsuke Velho, tá muito longe o chute Você tá com o level 2 Se você não defender, eu vou ficar muito pistola, velho Boa, defendeu Ufa, velho Vamos tentar mintar novamente, Hakuryu Vamos tentar mintar novamente, meu parceiro Vamos tentar mintar novamente, meu parceiro Ah, velho Vamos ter me atrapalhado Dá no meio, Hakuryu Dá no meio Alguém pega essa bola Pelo amor de Deus, velho Atena Ah, velho Vai dar muito ruim isso pra gente, velho Nossa, estamos sem TP, mano Que partida é essa? Meu Deus do céu, velho E é gol Empada a partida novamente, velho Que jogo, mano Que jogo é esse? Tô empolgado com esse jogo, velho Sete para a destruição moderada do MadaFox Sete para o Imperial Force do Vitor Gomes Tô até rouco, tô até engasgando aqui Meu Deus do céu, velho Vamos, Tsurugi Vamos mostrar que nós também é Vamos mostrar nosso poder também? Ai, deu ruim Alguém tem CP aqui carregado, pelo amor de Deus Nossa, eles não viram essa partida, velho Nossa, chuta o comando do Gamma Strike, velho Tô sem TP, mano, é gol Na cara do X Na cara E é gol Vira a partida Vira, vira, vira Oito para o Imperial Force do Vitor Gomes Sete para a destruição moderada do MadaFox De virada, velho Eu não acredito, velho Eu não tô vendo isso, velho Eu não tô vendo isso, velho Tsurugi Tsurugi, falta menos de 5 minutos para acabar a partida Tsurugi, brilha, Tsurugi Brilha, Tsurugi Cadê meu time, velho Para me ajudar Aí Vamos lá, meus parceiros Fire Tornado Triple Cache Vamos lá com o nosso Fire Tornado Triple Cache Chuta o Blake, não vai dar não, meu parceiro Chuta o Blake, não dá não Não segura não, parceiro Chuta o Blake, não segura não, meu parceiro E é gol Empata a partida 8x8, velho Oito para a destruição moderada Do MadaFox, velho E oito para o Imperial Force, velho Do Vitor Gomes, mano O jogo tá muito em aberto, velho Tá muito disputado de verdade, velho Mano, vai alguém Roba essa bola dele pela madrugada Tá difícil as coisas aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu, hein, velho Vamos, meu parceiro Vamos, Yuki, mano Vamos, vamos Brilha, velho Brilha Sai de perto aqui Carrega Agora, velho Agora Mostra seu poder, mano Rota congelada Vamos com a nossa rota congelada Versus King of Fighters, velho E é gol Boa, viramos de novo Vira, vira, vira E viramos a partida novamente 29 para a destruição moderada Do MadaFox 8 para o Imperial Force Do Victor Gomes, velho De virada Eles, a gente Ficou um bom tempo na frente Eles empataram A gente virou agora novamente Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Que jogo é esse, mano Olha Olha quantos gols Saiu nessa partida, velho Vamos, vamos Goenge Élice Dinamite E Chuto Break, velho Será se a gente marca esse gol, velho Agora eu tô em dúvida, velho Marca não, marca não Yamato defendeu, velho Yamato defendeu, velho Olha a quantidade de gols nessa partida, velho E o jogo tá em aberto ainda Tá disputado Ele pode empatar a qualquer momento, velho Vento Velho Mano, será que a gente tem TP, velho Será que a gente tem TP, velho Será que a gente tem TP Tô preocupado, velho Usa level 2, mano Salto surpresa Bitobi Punch Véio de Deus Que partida Nossa Não, 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 não Na cara do Shinsuke, velho Eles vão empatar essa partida, velho É mesmo que eu tá vendo Chuta comando 0-1 Ai, 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 velho Eu tô sem TP, mano Que jogo é esse, velho E para a partida Faltando menos de um minuto Para acabar, velho 9 para a destruição moderada Do Madafork, velho 9 para a imperial forte Do Vitor Gomes, mano 18 gols numa partida só, velho Tem menos de um minuto, velho Zanaki Zanaki Tá na sua mão, 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 Zanaki Agora, velho Vai level 3 mesmo Rupitura do desastre Vamos com o Rupitura do desastre Ele não tinha TP para carregar A Kenshin dele, velho Rei do Pogo vai Defendeu, velho Essa partida vai para a prorrogação Vocês estão entendendo isso, velho Você não vai chutar, velho Vai, Kirino Mano, que jogo é esse? Meu Deus do céu É o duelo dos espíritos mais disputado Que eu já vi até hoje Todas as temporadas, velho O jogo tá em aberto, mano Qualquer um pode ganhar Será que a gente vai perder no finalzinho, velho? Acaba a partida Deu ruim, velho Ultra presa do rei Tá vendo? Ultra presa do rei com força total, velho É, guys Acho que de virada, velho E é gol, mano Não acredito nisso, velho Não acredito, velho Falta menos de 10 segundos Para acabar a partida E o FEMI me dá uma dessa, velho É gol 10 para Imperial Force do Vitor Gomes De virada, velho 9 para destruição moderada do motherfucker, mano Não tem mais tempo, velho Não tem de virada, mano Que jogo é esse, meu parceiro? Não, não tem mais tempo Não tem o que fazer, velho Eu tô tentando aqui achar alguém que tem o TP carregado Mas não tem, ó E acaba a partida, velho 19 gols na partida, mano A partida totalmente disputada A partida muito difícil Muito pegada Tá em aberto Que jogo Galera, na boa Tô sem palavras Tô sem saber o que falar, velho Deixa aí nos comentários, velho Me digam pra mim Que partida foi essa? Que partida foi essa? Fala aí pra mim, galera Que partida foi essa? Deixa no comentário Que vocês acharam dessa partida Pega o link dessa partida Compartilha pra todo mundo Que vocês conhecem, velho Pede pra eles assistirem esse vídeo Que esse vídeo Foi um dos melhores Se não o melhor Duelo dos inscritos Que eu já joguei Até hoje, velho Muito top Parabéns pros dois times Os dois times muito disputados Os dois times muito fortes Faz gol aqui Toma gol ali Faz aqui Empata Vira o jogo Revira o jogo Desvira o jogo Joga pra cima Pro lado Pro outro Marca gol As técnicas muito foda, velho Uma das melhores técnicas Do Inazumi Level Go Strike Foi Apareceu aqui O Grifo apareceu aqui Cycle Level Radu Apareceu aqui A espada Excalibur Do Hakuri O Kunshun Apareceu aqui Velho Tudo Galera Na boa Vamos colocar uma meta Pra esse vídeo aqui De pelo menos Mil likes, velho Galera Eu confio Que vai Que esse vídeo Vai ter mil likes, velho Vamos lá Deixa o like aí, velho Ajuda bastante Então Muito obrigado por tudo Deixa no comentário O que vocês acharam Dessa mítica partida, velho O nome de O nome do 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 Desse vídeo Vai ser A partida É Mítica, velho A melhor partida De todos os Não, a partida mítica não Vou colocar O melhor duelo Dos inscritos De todos os tempos Vai ser o título Desse vídeo Beleza? Valeu, tamo junto Falou É nóis Porque Eu fui Parabéns Parabéns aí Vitor Gomes Seu time Velho Velho Surpreendeu, velho Não é que surpreendeu Tava muito forte Mas velho No finalzinho Buscou O empate Virou E revirou E ganhou, velho Parabéns pros dois Pra você também Madafoca Seu time tá muito forte Velho Os dois tão de parabéns Valeu, tamo junto Falou E Vitor Gomes Você é o 14º Classificado Para a segunda temporada Do duelo Dos inscritos Você já está na oitava de final Parceiro Fui